Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui o Tenente Chego Henrique e nesse vídeo eu quero falar principalmente com você que é novo aqui no canal, então graças a Deus o canal aqui vem crescendo bastante, muita gente nova vem chegando e eu percebo que muitas dessas pessoas que vem chegando não tem tantas informações com relação a concursos militares, carreira militar, então a primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, aqui no canal eu tenho centenas de vídeos falando sobre diversos tópicos, nesse vídeo aqui eu vou falar o principal, a primeira coisa vamos dizer assim que eu acredito que você tem que saber, mas depois que você vê esse vídeo aqui vai pesquisar aqui no canal que tem diversos outros conteúdos que vão agregar conhecimento aí na sua vida, tá certo? E aí você vai ter condições de verificar qual que é a escola de formação que você quer prestar concurso, se é isso realmente que você quer, beleza? Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu quero te falar, se você é novo aqui, é te convidar a ir lá para o meu canal do Telegram, o link está aqui na descrição, eu sei que pouca gente usa o Telegram, mas o Telegram pessoal, ele é bem parecido com o WhatsApp, só que ele tem muito mais funcionalidades e ele é bem mais seguro, não tem como ficar vendo um número um do outro e tudo mais, então vai lá, participa, eu tenho certeza que você vai curtir muito, tá? E o que eu quero dizer para você aqui que é novo no canal, existem dois tipos de militares, o militar que é temporário e o militar que é de carreira. O militar temporário é aquele que ingressa através de um processo seletivo, ele é temporário. Por exemplo, o alistamento militar obrigatório, é o processo seletivo, tá? Esse militar, ele pode passar no máximo oito anos na força, ele não pode passar mais do que isso, seja no Exército, seja na Marinha, seja na Aeronáutica, beleza? Agora existem os militares que são os militares de carreira, como que você faz para ser um militar de carreira? Somente através de concurso público, você tem que ser aprovado num concurso público. Os dois principais concursos do Exército, por exemplo, é o concurso da ESPSEX, que é a Escola Preparatória de Cadentes do Exército, e é o concurso da ESA, da Escola de Sargentos das Armas, tá? Então, esses são dois dos diversos concursos que existem. Você pode fazer concurso militar basicamente dos seus 14 anos até os seus 35 anos de idade, então tem um período aí bem grande para você fazer o concurso. Agora são vários concursos, tá? A maioria dos concursos de ensino médio, ou seja, aqueles que você só precisa ter o ensino médio para poder fazer, a faixa etária normalmente é de 17 a 24 anos de idade, beleza? Então, essa é a primeira coisa que você tem que saber, né? Como que faz para ser um militar de carreira? Através de concurso público, tá? E é sobre isso, esse é um dos principais assuntos que eu trago aqui no canal para você, concursos militares. Tem outros assuntos também, eu falo sobre histórias da minha carreira militar, né? Já que eu sou formado pela Academia Militar das Águlas Negras, fiz o curso de Garancel, fiz o curso básico paraquedista, eu falo um pouco sobre isso também, dou alguns bisus para o TAF, para a sua preparação psicológica, mas o foco aqui do canal é preparação para concursos militares, beleza? Então, por fim, eu quero te convidar aí lá no blog Elite1000, elite1000.com.br barra blog, porque lá tem diversas postagens com muito, muito, muito conteúdo mesmo e é isso que você jovem, você que está chegando agora no canal tem que fazer, você tem que buscar o máximo de conhecimento possível, tá? Para que você consiga determinar qual o melhor caminho para você, tá? Se você não, se você desconhece, se você não sabe as coisas, como é que você vai tomar uma boa decisão na sua vida, não é mesmo? Então, por isso que eu estou te indicando aqui, ver mais vídeos no canal, participar do meu canal lá no Telegram e também ir lá no blog Elite1000, elite1000.com.br barra blog, para que você comece a saber mais sobre carreira militar, beleza? Então, videozinho simples aí para você que é novo aqui no canal, curte o vídeo, já deixa o seu like aí e se você tiver alguma dúvida, deixa o seu comentário aqui abaixo, tá certo? Lá no nosso blog, a gente tem muito conteúdo, aqui no canal, também, mas sempre eu observo as dúvidas de vocês para produzir novos conteúdos, beleza? Então é isso, fé na missão, até a próxima, pessoal, tchau, tchau!